E bora falar sobre celulites, estrias e flacidez. Eu vim te trazer aqui no vídeo de hoje um protocolo muito fácil pra tu fazer eles na tua casa que simplesmente vai tratar as celulites, a estria e a flacidez. Então se tu caiu de paraquedas aqui nesse canal do YouTube, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, eu sou a Joyce. E bora então já vai deixando teu like registrado aqui se tu gosta desse tipo de conteúdo no canal. Já te inscreve, ativa o sininho de notificações e uma coisa muito importante. Bora ficar comigo lá nas outras redes sociais também. A gente está no TikTok, no Kawai e, claro, no Instagram. Deixo tudo aqui no box de descrição pra que tu possa só clicar e ir nos seguir por lá também. Bom, gente, primeiríssima coisa que eu tenho pra contar pra vocês é o seguinte, que não é milagre, é um tratamento, então realmente assim, eu sempre falo isso pra vocês aqui no canal, que eu, pra mim, não existem produtos que façam milagres pela pele da gente, seja ela tanto do rosto, pescoço, colo, assim como do corpo. E hoje então a gente vai falar um pouquinho sobre dois produtos que eu já falei pra vocês há mais de um ano atrás e eu venho utilizando eles, inclusive chegou a minha reposição de produtos e por isso eu estou vindo compartilhar com vocês, que é o Bumbum Cream e o Esfrega Bumbum. Deixa eu mostrar pra vocês aqui no zoom, pra que fique mais fácil, né, a visualização. Esse daqui é o Bumbum Cream. Ele é um creme, gente, que eu vou contar um pouquinho mais pra vocês. Ele é um creme que, assim, ó, é muito interessante pelo fato de ser vegano, cruelty-free, com eficácia comprovada. Eles são todos aprovados pela Anvisa, então, tanto o Bumbum Cream quanto o Esfrega Bumbum, eles são da marca The Creams e vocês veem aqui seguido eu falar sobre alguns produtos deles que realmente eu amo de paixão e já vou falar aqui sobre um dos que eu amo, simplesmente amo e indico pra vocês que é o BB Clear, que é um creme pras manchas. Pra quem tem aí as axilas escuras, pra quem quer tratar as virilhas escuras, cotovelos, joelhos, esse creme, o BB Clear, é sensacional. E ele é associado, gente, a um dos outros produtos que eu vou mostrar aqui pra vocês, que é o Esfrega Bumbum, o BB Clear também é incrível. Se vocês quiserem um vídeo combinando os dois, tá, tanto o Esfrega Bumbum quanto com o BB Clear, me contem aqui nos comentários que eu trago pra vocês. E aí, gente, o segundo produto é este aqui, ó, que é o Esfrega Bumbum e, na verdade, pela ordem, ele é o primeiro utilizado o Esfrega Bumbum e depois o Bumbum Cream. Então, eu tô contando isso pra vocês, porque é exatamente assim que eu uso, que eu vejo resultados, tá? Bom, então, como é que funciona, tá? Já vou contar um pouquinho pra vocês sobre a aplicação desses produtos, ó. Como eu falei pra vocês, esse daqui é o... já são as minhas reposições. Gente, assim, ó, eu vou deixar linkado aqui pra vocês o primeiro vídeo que eu falei nesses produtos, porque são incríveis, de verdade. Vou deixar aqui. Nossa, gente, eu não sei se não tem dois anos já esse vídeo, tá? Mas, enfim, olha só, ele vem com microesferas e ele é um esfoliante corporal, só que um esfoliante corporal com um Q a mais, sabe? Ele tem uma fragrância incrível. E, assim, ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, não vou colocar muito produto que eu quero ainda colocar o Bumbum Cream aqui pra vocês verem, mas, ó, colocando aqui bem no super zoom pra vocês, ó, vocês conseguem ver as micropartículas que tem, assim, umas bolinhas ali. Ele faz uma esfoliação, ó, gente, parece que está fazendo uma esfoliação com uma sucrinha, só que ele vai hidratando a pele. E isso simplesmente me ganha, porque vocês sabem, né, quem me acompanha aqui, que eu tenho aquela coisa, assim, com esfoliante, né? Eu tenho um pouquinho de receio dos esfoliantes, porque eu sei que muitas pessoas acabam não esfoliando a pele, e sim esfolando, tá? Bom, gente, eu apliquei aqui já na minha mão, é um cheiro maravilhoso, vocês vão simplesmente se apaixonar. E vamos falar um pouquinho, então, sobre este produto, antes de eu complementar aqui como é que a gente faz. Ah, primeira coisa, tá? Tu vais tomar teu banho, tu vais limpar ali toda a parte do teu bumbum, e, gente, assim, na verdade o esfrega bumbum tem esse nome, mas tu podes utilizar em todo o teu corpo como teu esfoliante corporal, ele é incrível. E, gente, sabe aquela época do ano agora que vem pra praia, assim, que a gente quer estar com a pele mais limpa, já pra pegar, sabe, colocar o protetor solar, ir pro sol, pra pegar um sol mais uniforme? Agora é a hora de vocês investirem nesses produtos, tá? Então, assim, durante o banho, utilizou ali teu sabonete, limpou tua pele, aplica o esfrega bumbum. Bom, ele é um esfoliante corporal, então, que melhora também as manchinhas, e como eu disse pra vocês, quem já comprou, ou quem quiser adquirir também o BB Clear, eu vou deixar já junto no box de descrição pra vocês, tem o combo, tá? Vocês podem comprar o combo do bumbum cream, do esfrega, e do BB Clear, tá? Então, dá pra comprar os três juntos, e sai aí com super desconto, até porque, eu já vou dizendo aqui pra vocês antes, né? Nós temos um cupom de desconto JOYCE lá no site da The Creams, e aliás, gente, em todos os produtos da The Creams, o que vocês quiserem adquirir deles, nós temos esse cupom de desconto que dá 15% de desconto, então é incrível, de verdade. Ele, além de melhorar as manchinhas da pele, ele também ativa a circulação, hidratando a pele. Por quê? Porque ele contém ativos fantásticos nessa formulação de esfoliante, tá? Ele tem provitamina B5, que é um ativo super hidratante, a gente vive falando sobre ele aqui, que ajuda a proteger a pele durante a esfoliação. Depois tem alga fucus, que é estimulante metabólico, que ativa a circulação local, auxiliando na diminuição da celulite. E tem também, gente, alga fucus, que é um estimulante metabólico, que ativa a circulação do local, auxiliando na diminuição da celulite, ou seja, a gente vai desinflamar, né? Porque vocês sabem que a celulite é uma inflamação, então vai fazer ali, vai ativar aquela circulação, vai fazer com que tenha movimentação no local. E aí, nós temos ainda nesse produto um ativo que é incrível, que é a Arnica, que ela é poderosa, um poderoso ativo calmante, anti-inflamatório e cicatrizante. Eu simplesmente amo produtos que tem Arnica, tá? Vocês vão amar, gente, assim, ó. A fragrância do esfrega é sensacional, e a esfoliação dele é na medida certa, sabe? Não é aquele esfoliante assim, ah, parece que eu não passei nada. Não, ele é fantástico. E aí vem a dupla, né? Que é claro que se vocês não quiserem comprar o esfoliante, vocês podem comprar só o Bumbum Cream. Enfim, gente, fiquem bem à vontade, tá? E aí é que vem a minha dica pra vocês. Eu gosto de usar ele duas vezes por dia. Uma pela manhã, antes de ir pra academia. Se eu estiver numa fase da minha vida fazendo massagem corporal, eu sempre levo pra pessoa que vai fazer em mim ali a massagem, utilizar esse produto aqui, principalmente nas minhas coxas e bumbum, tá? Ou também nas partes que a gente tem uma celulite, assim, mais localizada. Eu sei que tem muitas pessoas que gostam de usar também na barriga, podem utilizar no braço, mas aguardem que na barriga eu venho contar pra vocês um pouquinho mais. Novamente, gente, que eu também já falei aqui no canal sobre barriguinha cream, que eu amo. Mas se tu quiseres já aproveitar, tem lá no site da The Cream. Então, assim, gente, ele é também fantástico. Ele tem 200 gramas de produto. Deixa eu ver aqui. Esse aqui também tem 200 gramas. Ó, aqui, ó. Vou colocar aqui no zoom. E esse aqui também, tá? E eles são todos fabricados, produzidos aqui no Brasil, pra quem gosta de saber. E é a mesma coisa, gente. Ele também tem eficácia comprovada pela Anvisa. Enfim, é vegano, cruelty-free. E vamos falar do bumbum cream, que eu simplesmente amo. Ele melhora o efeito de casca de laranja do bumbum. E como eu disse pra vocês, gente, não é milagre, tá? Ele tem ativos que fazem isso. Então perguntem aí pra pessoas que entendam, pra dizer pra vocês, com relação a esses ativos, que tem muitos cremes que contém, que inclusive massoterapeutas trabalham com esse tipo de creme, exatamente pra auxiliar aí, tanto na eliminação das toxinas, quanto também pra melhora da celulite, da flacidez, das estrias. Então vale demais a pena. E inclusive, se vocês conhecem, né, alguém que trabalha nesse ramo, já indiquem esse produto, que é sensacional. Ele melhora, então, o efeito, né, de casca de laranja, promove ação subcutânea, que trata de dentro pra fora. Ele é dermatologicamente testado, tem fórmula termogênica, e tem ativos, gente, que são fantásticos, realmente, pra o tratamento da celulite, da flacidez, e também das estrias, tá? Ele contém óleo de cafeína, que reduz medidas e celulite, além de combater a flacidez da pele, contém ainda arnica, gengibre, e contém pimenta, que ajuda na circulação, que traz um efeito anti-inflamatório, promove a vermelhidão, e deixa a pele quentinha, sabe? Então ele é também aquele produto, sabe aquele produto que tu vai sentir na tua pele? E outra coisa, gente, eu não gosto muito de produtos que eu fique gelada, sabe? Porque eu já tenho a tendência de ficar assim, mais com as mãos e os pés gelados. Então eu amo de paixão utilizar o Bumbum Cream. E ele contém ainda o nicotinato de metila, tá? Aí, falando em ativos, ele contém um ativo, ó, que é o BioX-IP. O que que é isso, tá? É o complexo hidroglicólico, composto por capsicum, gengibre, acho que tá certo, tá gente, capsicum, mas enfim. Gengibre, arnica, e nicotinato de metila, que eu falei antes pra vocês, que aumenta a permeação desses ativos, provocando uma sensação de aquecimento, de ardência, assim, ele fica ardidinho, sabe? Aquela parte que tu vai se passar ali no bumbum, nas coxas, e estimula a circulação periférica. Deixa eu mostrar pra vocês aqui o Bumbum Cream, que ó, gente, ele tem essa textura, ele é mais amarelinho, ó, deixa eu pegar aqui pra vocês verem, que eu tenho que economizar o meu, gente, porque assim, agora tá chegando o verão, e eu gosto de realmente tratar. E falando nisso, eu vou dizer pra vocês que, assim, ó, ele é um produto que vocês vão ver muita diferença, tá? Muita. Eu sempre falo pra vocês aqui sobre cremes firmadores, de várias marcas, nossa, tô sempre falando sobre isso, então eu realmente quis trazer pra vocês, assim, o que temos de melhor no mercado, o que eu amo utilizar, e com ativos incríveis, gente, assim, eu simplesmente amo de paixão. Também tem uma fragrância bem gostosa, e ele contém, gente, essa coisa quentinha que fica, sabe, ela não fica, assim, o dia inteiro, então, assim, é bem momentâneo, sabe, esquenta o local, ativa essa circulação, mas tu não vai ficar ali com aquela sensação ruim na tua pele, que isso também é super importante. Bom, combinando, então, tomou teu banho, aplicou o esfrega, passa ali no teu corpo, nos locais que tu queres ali eliminar a celulite, e depois que tu te secares ali, vem fazendo, gente, uma massagem, sempre pra cima, tá, sempre em movimentos ascendentes, vocês vão aplicando, então, o Bumbum Cream, e vocês vão simplesmente se apaixonar. Tá, deixa eu contar pra vocês, né, nós temos cupom de desconto lá no site deles, tem vários kits, e eu não vou dizer pra vocês os valores, eu vou deixar pra que vocês entrem aqui, no box de descrição, eu deixo o link, lembrando, gente, tem sim, vários kits, se vocês já quiserem investir num produto específico pra barriga, tem o Barriguinha Cream, se vocês querem também, junto, o BB Clear, que é aquele creme, vou deixar linkado aqui pra vocês, que clareia manchinhas, o nosso cupom está ativo, na última vez que eu publiquei o vídeo do BB Clear, o último vídeo do BB Clear aqui, ele não estava ativo, né, mas fiquem tranquilos, tranquilas, que está ativo, estão ativos os nossos cupons, então, cupom de desconto, JOYCE, pra 15% de desconto, em todo o site da The Creams. agora me contem aí, se vocês vão utilizar esses produtos, pra tratar aí a celulite, flacidez, as estrias, gente, assim, realmente a melhora é visível, vocês vão amar, como eu já sempre digo, né, não esperem milagres, mas vejam a melhora, a pele de vocês, a textura da pele, mudando o dia a dia, que vocês vão simplesmente, se apaixonar. Se tu gostou desse vídeo, deixa teu like registrado aqui pra mim, já te inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, uma coisa muito importante, né, se tu gosta desse tipo de conteúdo por aqui, lembra de compartilhar esse vídeo, já envia pro WhatsApp, pra aquele amigo, pra aquela amiga que também está procurando aí, cremes que sejam sensacionais, que sejam realmente assim, com comprovação na Anvisa, que sejam veganos, envia esse vídeo, que eu tenho certeza que eles vão simplesmente amar. Antes de ir embora do vídeo, lembra de deixar aquele teu amor aqui pra mim, aquele teu coraçãozinho e lembra que tá tudo aqui no box de descrição pra que tu possas adquirir essas maravilhas da The Cream. Por hoje é isso, gente, um super beijo, fiquem com Deus, muito obrigada por terem assistido e por estarem aqui comigo e até o nosso próximo vídeo. Tchau!